Mercantil Sandy Júnior Tem o tom da estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Eu sei Eu vi na luz do seu olhar E os sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Mercantil Sandy Júnior Qualidade e preço baixo Fazendo sua economia Se chegue pra perto E vem que dá certo Vem Me fala baixinho Me faz um carinho Meu bem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo Vem E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Um, eu quero esse amor Te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Me vira a cabeça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Um, eu quero esse amor Te entregar Mercantil Sandy Júnior Nossa maior satisfação É atender bem você Em Mazagão Na Avenida do Caega Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Um, eu quero esse amor Te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem 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 Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Mercantil e Centro de Lazer Sandy Júnior Atendendo você 24 horas É só ligar 991416746 Falar com a proprietária Sônia Lopes Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Mercantil Sandy e Júnior Material de construção e gêneros alimentícios Você encontra aqui Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se no riturinho alguém Vai te beijar No sofá da sala Eu sempre ainda tento ver A TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se no riturinho alguém Vai te beijar No sofá da sala Eu sempre ainda tento ver A TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Mercantil Sandy Júnior Nossa maior satisfação é atender bem você Em Mazagão na Avenida do Caega Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor E foi assim, foi assim Mercantil e Centro de Lazer Santos e Júnior Atendendo você 24 horas É só ligar 991416746 Falar com a proprietária Sônia Lopes Amor que vai Amor que vai é saudade que vem Quando conheci você Lago que apaixonou Foi só um beijo pra gente se amar Não demora Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando O tempo foi passando e a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi ser só de você Não demore Não demore tanto Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Vai e volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Não importa o tempo que passa E tudo enfim foi felicidade E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar Vai e volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Amor que vai é saudade Mercantil Sandy Júnior Qualidade, preço baixo Fazendo sua economia Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Nem a distância me fez desistir Sonho contigo Sonho contigo até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus Abraça-me, amor Fica ao meu lado E jamais me diga adeus Abraça-me, amor Abraça-me, amor Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Mercantil Sandy Júnior Qualidade, preço baixo Fazendo sua economia Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Mercantil Sandy e Júnior Material de construção e gêneros alimentícios Você encontra aqui Vou caminhando Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa pro fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais dividir esse amor com ninguém Fico pensando no que você possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Como machuca meu peito a dor de esperar Quero te amar simplesmente poder te abraçar Quero você só pra mim Quero você só pra mim Sem hora certa pro fim Não quero ouvir Você dizer Adeus Adeus Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais Que amante Que amante Quero ter você Aqui Aqui Eu ficava nos olhos Que amante Que amante Que amante Que amante No meu coração, preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Mercantil Sandy Júnior Nossa maior satisfação é atender bem você Em Mazagão, na Avenida do Caega Me queres como amigo Te quero tanto Não sou capaz de suportar Te quero tanto Acorde, vem comigo Enxuga o pranto Que deixe o amor Que deixe o amor Te iluminar Sob meu manco Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Siga o velho ditado Te diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante Amante amor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante Amante amor Eu sou o teu caminho Pra que espanto Se tenho tudo pra te dar Te quero tanto Acorde, vem comigo Enxuga o pranto E deixe o amor Te iluminar Sob meu manco Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Siga o velho ditado Que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante Amante amor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amor Te quero amiga Te quero amante Amante amor Mercantil e Centro de Lazer Sandy e Júnior Atendendo você 24 horas É só ligar 991416746 Falar com a proprietária Sônia Lopes Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco No meio de gente No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco 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 Mercantil Sandy e Júnior Material de construção e gêneros alimentícios Você encontra aqui Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Vem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Vem ver o sol se pôr Mercantil Sandy e Júnior Nossa maior satisfação é atender bem você Em Mazagão na Avenida do Caega Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu quis pra você E então eu serei amor E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Mercantil e Centro de Lazer Sandy e Júnior Atendendo você 24 horas É só ligar 991416746 Falar com a proprietária Sônia Lopes Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar Se a canção me envolver Você sente vontade de chorar Peça ao DJ pra repetir Fecha os olhos pra sonhar Sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor se completar Por favor não diga tantas vezes não Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Uma transa é o impulso do tesão Numa trans até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas por favor me dê se eu te chamei em vão Em vão Produções DJ Silvano Neto Vem meu amor